E aí, tipo, você recentemente gravou um outro trabalho? Aí o que aconteceu? Eu não consegui fazer a turnê, né? E eu já tava... Não vou dizer que eu tava enjoada do disco, né? Mas assim, eu já tava pronto pra aquele outro momento do palco, assim, entendeu? Então eu precisava de alguma coisa. E foi no meio da pandemia que surgiu a ideia desse meu novo álbum que saiu há um mês atrás, o Doce Carnaval. Certo. O meu amigo Alexandre Vaz, também, um outro nome aí pra você convidar. Legal, vamos trazer todo mundo aqui. Ele é um grande guitarrista também, morava no Rio, anos, a gente tocava junto no Brasil. E ele se mudou pra cá um pouco depois de mim. E a gente sempre foi super próximo, assim. E aí a gente tava cada um na sua casa, né? E ele teve essa ideia de a gente começar a tocar umas músicas de carnaval. Não sei, eu acho que tava todo mundo sofrendo tanto e querendo, assim, pensar em coisas boas e mudar o foco pra coisas boas. Talvez mexer com a memória efetiva, assim, lembrar da infância, dos momentos bons, assim, da vida. E aí a gente começou a fazer umas demos, assim, de umas músicas de carnaval que a gente gostava, que falasse sobre carnaval. Tipo marchinhas, assim, ou não? Na escolha do repertório não foi assim. Foi, assim, músicas que mexem com a memória efetiva, assim. Com a minha memória efetiva, entendeu? Que se fosse fazer um disco inteiro de carnaval, a gente ia fazer 50 discos, né? Sim. Então foi... a gente começou com uma música aqui, outra ali. Banho de Cheiro foi uma música que a gente gravou, né? Uma releitura totalmente diferente, né? Daquele frevo da Elba, que é maravilhoso. Mas a gente fez meio que uma bossa nova, dreamy, assim. Olha que legal. Com essa música. E aí a gente começou fazendo... gravando essas músicas e gravando músicas que a gente gostasse. E quando a gente viu, já tinha umas quatro. Falei, bom, já temos quatro. De repente, vamos fazer um álbum, porque vamos continuar, né? E nessa época a gente já estava começando a fazer uma bolha. Porque tinha um estúdio, e aí tinha o Mauro, tinha o Jake e o Alexandre. Então a gente já se sentiu mais à vontade pra estar junto, pelo menos nós quatro ali, né? Que rolava isso, né? Rolava isso. Ó, seguinte, nós quatro vamos se encontrar e todo mundo se mantém tranquilo aí. Então a gente foi fazendo assim. E aí, então foi um projeto de pandemia esse álbum, né? E aí essa ideia de um carnaval afetivo, assim. E aí no meio disso tivemos a ideia de chamar outros convidados, artistas, cantores, pra cantar em algumas faixas junto comigo. Porque carnaval é isso, né? Você tá junto, você tá com os amigos. Quem é que tá lá, além de vocês? Então tem a Roberta Sá, no Banho de Cheiro. Tem o Otto. Pô, que legal. A gente gravou Mal Acostumada. Olha só. Foi incrível. Pô, cara, eu fui num show do Otto, em Londrina, no Festival Internacional de Teatro. Olha. Que foi foda. Otto, eu não sei se você vai ver isso, mas esse show foi muito foda, cara. Ele tinha, eu não sei nem se... Ele tinha uns percussionistas. Os caras todos se vestiam de branco, assim. Todo mundo meio que com terno branco, chapéu. E os caras tocando. Eu falei, cara, que sonzeira, bicho. Ele é demais. Ele é demais. Pra cima, né, cara? Ele é maravilhoso. Puta energia no palco e... Incrível. Incansável, assim, muito foda. Não, um artista completo, assim. É. Nossa, mó sonho fazer alguma coisa com ele. Eu nem acreditei quando ele topou, assim. Porque a gente não se conhece pessoalmente, sabe? Ah, eu ia perguntar se vocês tinham alguma relação. Não, a Roberta é super minha amiga. A gente se conhece há muitos anos. A gente fazia aula de canto com o mesmo professor. Ah, que legal. Camila é super fã. Ela adora. Ah, é? Eu também gosto. A Camila é muito fã. Não, ela é muito querida, muito amiga. E a gente se conhece há muitos anos do Rio. E ela foi a primeira a cantar no disco. Ela topou, achou lindo, enfim. Aí gravou no Rio. Ela mandou os vocais pra cá, enfim. Mas o Otto eu não conhecia pessoalmente, assim. Eu era mais fã, sabe? A gente tinha vários amigos em comum. Certo. É, a gente se seguia, assim, no Instagram e tal. Mas nunca, acho que eu já vi o Otto, mas eu nunca fui apresentado oficialmente. Conversou. Conversei, sabe? Mas eu falei, cara, eu vou convidar. O máximo que pode acontecer. Você não respondeu. Dizem que não, enfim. Cara, ele respondeu na hora. Ele nem sabia qual era a música. Eu só expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. Ele falou, claro, pode contar comigo. Eu sou fã do seu trabalho. O que for, estamos juntos. E aí, quando eu mandei a música pra ele, ele achou lindo. Achou perfeito também. E ficou massa, assim. Foi muito bacana. Foi muito legal. Puta, que foda, cara. Aí tem a Fernanda Abreu também. Olha só. É. A Fernanda Abreu, que é uma amiga querida também, que eu conheço também desde o meu início lá de carreira. E a gente gravou, a gente gravou Domingo, que é um samba enredo da União da Ilha, de 77. E é uma música que fala sobre o Rio. Uma música linda, assim. Mas é samba enredo, né? Aquela coisa bem clássica, samba enredo. E aí a gente teve a ideia de fazê-la um pouco mais eletrônica, bem diferente. Porque a ideia era isso também. Já que a gente tá fazendo essas músicas e muitas são muito conhecidas, a gente tem que desconstruir e achar uma outra compagem. Eu adoro isso também. Eu sempre gostei disso, de releituras interessantes. E aí eu chamei a Fernanda e ela já sabia a letra inteira de cor. Ela falou, eu amo esse samba. Ó, tô cantando já. Bora nessa. E aí ela, pô, ficou demais. Foi muito legal. Aí a gente filmou um clipe lá no Rio esse ano. Também filmei um clipe com a Roberta quando eu estive lá. Que legal. Tá tudo isso já disponível? Já. Tudo disponível. Saiu tem três semanas, é. Aliás, pra quem quiser aí, galera, as redes sociais, a rede social da Alexia tá aqui na tela. Segue você lá, né? Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Tem um link tree lá. Tem. Tem tudo. É isso aí. É isso. Escutem os trabalhos da Alexia. Escutem. Apoiem. Sigam. Curtam. Se inscrevam. Comprem. 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 Não peçam o nome na lista. É, não deixem tua amiga não. Eu vou... Não, não. Pode continuar. Não, eu ia só falar de um outro convidado do álbum, que é legal essa história, porque foi o Mauro que fez essa ponte, que é o Josh Klainhofer, que era o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, né? O que tava antes, agora que o Frutjanti, né? Que ele voltou. Voltou o Josh. Então, o Josh tocou dez anos com o Red Hot e o Mauro, na época que ele fez turnê com o Red Hot, ele ficou bem próximo do Josh, assim. Era com o Josh, né? É. E aí, tem uma música, é a única música autoral do disco e é a única música em inglês. É uma música que chama Chameleon Lovers e conta a história de duas pessoas que se conhecem no Carnaval e se apaixonam, assim. Olha só. Eu falo um pouco do Carnaval e tem o Arranjo de Cordas, uma música que a gente fez com o Felipe Powell. E aí, a melodia é bem brasileira, assim, sabe? Uma melodia bem clássica, quase bossa nova, assim. E o Arranjo é um arranjo de cordas meio morricone, sabe? Bem dramático. E eu queria muito que essa música fosse um doeto com outro cantor. E eu tava assim, não sei, eu não sabia quem chamar, sabe? Eu tava com umas ideias meio óbvias, uma coisa meio jazz, um negócio assim. E conversando com o Mauro, o Mauro sugeriu o Josh. Eu falei, mas o Josh, ele é cantor também? Eu não sabia que ele cantava também. Então, ele é, ele é multi-instrumentista. Também, caramba. Mas ele é mesmo. Não, imagino. Ele é super multi-instrumentista. Inclusive, ele tocou bateria com Pearl Jam agora, porque o baterista pegou Covid uns dois meses atrás e ele teve que segurar um de bateria. É mesmo? Então, ele realmente é multi-instrumentista. Ele mora aqui em Nova York? Não, Los Angeles. Ah, ele mora em Alley. Eu assisti ele no Rock in Rio. Ah, legal, bacana. E assisti o Mauro no Rock in Rio também. Ah, nesse ano, legal. Tá bom junto. Foi em 2011? Acho que foi, ah. É, eu assisti, eu não fui nesse chão, mas eu encontrei com o Mauro no Rio nessa época. Mas aí, o Mauro teve essa ideia de chamar o Josh, aí eu fui escutar o trabalho solo dele, ele tem um trabalho solo chamado Plural One. Olha só, cara. É, ele tem uns dois ou três discos, muito bacana, assim, acho que você vai curtir. Porra, vou ouvir. Muito bacana. Eu nem sabia. É, não, é super interessante, assim, é bem, a voz dele é super interessante e é, é, são várias coisas misturadas, assim, em termos de sonoridade, sabe? E eu não sei, eu achei a ideia ótima, mas eu fiquei um pouco assim, eu não sabia se ele ia aceitar. Eu falei, cara, mas será? Ele não me conhece, essa música é totalmente brasileira, não tem muito a ver com essa, com esse universo dele, mas ele falou, não, vai na minha. O Mauro tem essa coisa, assim, de ter uma visão muito interessante, muito focada, ele tem essa visão do que pode dar certo, assim, sabe? É bem interessante. E aí, ele, enfim, mandou pra ele, ele adorou, ele topou na hora de fazer e gravou e foi super legal, foi super bacana.